O que o Ministério Público fez foi uma recomendação, tá certo, para que a Prefeitura fizesse a suspensão do pagamento, tá, só que a Prefeitura tem a segurança, né, de que está totalmente correto, inclusive você tem aí na sua mão uma nota, né, de uma decisão já da Justiça, né, de ontem, né, estabelecendo que a Prefeitura fez todo o processo de licitação de forma correta e de que a Prefeitura de Berlândia, né, utilizou e comprou filé de frango sem osso e sem pele, tá certo, e que os preços estão dentro do preço de mercado e que a Prefeitura foi atacada de forma incorreta, né, e não é palavras minhas, né, vocês vão poder ler aí, né, de que a Prefeitura de Berlândia foi atacada, e aqui eu vou fazer questão de ler o texto do juiz, né, certo é que as requeridas não disponibilizaram o mesmo tratamento e oportunidades às partes interessadas na matéria jornalística, que seria levado ao conhecimento do público, dando ênfase ao sensacionalismo que normalmente decorre da informação sobre corrupção e desvio de verbas públicas. Obrigado.